São Santa Margarida Maria Alacó Vocês já ouviram o rato da moça? É? Tá aqui ó E a Faustina, Santa Faustina Essas duas meninas, as duas foram irmãs Elas descobriram um jeito muito original De apoder essa salvação a partir do ciclo do coração A Santa Margarida Maria Alacó que me deu lá Em 1670, porra, mais ou menos Moreu em 1690 Mas em 1676, ela teve uma grande superiência Jesus apareceu, você lembra, né? Mas muito tempo você lembra Foi comigo E nunca mais esqueceu E por isso você está aqui É, isso não é? Então, essa ordem que representa o amor de Deus em Jesus Com esse coração apontando Foi a Santa Margarida Maria que recebeu E antes dela, isso era ter uma experiência São Francisco Apareceu para ela e disse Maria, espere que Jesus vai dar uma grande certeza Ela ficou meio só esperando E um dia Jesus apareceu e se mostrou Como está nessa idade Pela qual o coração que Jesus é conhecido Que todo mundo entende E o que é que Jesus disse? Eis o coração que tanto aborou os homens Você podia refletir isso muito porque eu não entendo Eis o coração que aborou os homens Isso Jesus falou para você E por isso você está aqui Sim Isso aí Então, a Maria Alacó que está aí dizendo Eis o coração que tanto aborou os homens E ela ficou muito emocionada Como isso não é que é falado Mas Jesus depois de seu refletir Isso é verdade Mas a maioria das pessoas nem está aí Para isso As pessoas nem sabem Nem se tocam Isso vai surpreender o coração Não foi incrível agora? Sim Que seja louco Sim Isso Porque foi muito tempo Então a Santa Margarida Maria Alacó que diz Nós temos que ser louco Vamos fazer conhecido Jesus Para as pessoas amarem Para se achegar a Ele Beber do coração dEle Dessas contas de salvação E fazer com que Essa obra de Jesus Chegue a universalidade Quer dizer, a todas as pessoas E por isso você está no céu, né? Para nunca mais esquecer E Jesus como para ela Também para nós Que elas no céu E mais tarde Faz pouco tempo 1934 Foi 1936 Desculpa, eu me engano Então a Santa Paulcina Hoje eu sou sua amiga Sim Mas a Santa Paulcina lá Em 1934 Fez uma outra experiência Se a Santa Margarida Maria Experimentou O Jesus mais humano Que também sofreu Porque muito sofreu A Santa Paulcina Viu com Jesus mais Mais glorioso O que Independente da forma Como nós reagimos Não desiste de nos ajudar Então, foi você que viu Aquele quadro Que nós vimos Nós fizemos o livro da Misericórdia O segundo livro da Páscoa Onde é apresentada Aquela imagem O quadro De Jesus Em cujo coração Sai Rádios Trângulos e vermelho O batismo Que nos habilita a continuar Que nos habilita a continuar O que Jesus tem Começou fazendo Diz a nossa missão Então entre as tantas pessoas Que perceberam isso Que são a Santa Paulcina E a Santa Margarida Maria E o Padre Deus É você Padre Deus Vem cá Cadê o Padre Deus? Está aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Então o Padre Deus O Padre Deus Você gostou de nos Tudo isso Sim É feliz Parabéns Isso Então fica aqui A partir disso Dono Leblanc O grande acontecimento Que está na estrutura Da Bíblia Tem o círculo no coração Tem uma celebração Com os nossos irmãos Tem pessoas que fizeram Uma experiência espetacular Disso tudo Agora Surgiram várias orações Várias devoções Vamos lembrar Algumas devoções Ligadas ao coração Quem lembrar Pode falar Os padres que sabem Tudo também Podem lembrar Primeira sexta-feira Do mês As santas Aí dos santos Vamos não falar Por favor Deixa os outros O que mais? Apostolado Na oração As doze Começam no coração De Jesus Tenso na misericórdia Lataria Lataria No coração De Jesus Consagrações Orações Com o ponto Depois desses seis Veio Um compromisso De viver nisso O padre Deu isso aqui Na nossa congregação Se eu errar Você tem que parar E se eu acertar Você pode Demonstrar A aprovação O padre Deu isso Olha Dentro do futuro Nós temos que fazer duas Primeiro Temos que ir Ao coração De Jesus Com amor Também no coração E participar Nisso Está certo? Sim Depois ele falou Que o nome é Reparação mesmo Não é mesmo? Reparação Reparação Não só ir lá E a gente Se beneficiar Mas Com Jesus Ajudar Ou usar também Fazer Como ele fez E nós Que nós Não passamos antes Então o padre O superior geral É aquele padre Delas Ele está de honra Ele está de honra Ele está de honra Olha pessoal Não dá para segurar Esse seu próximo Isso é para todos Então a congregação Dos padres No coração De Jesus E aí tem uma função Representando Essa congregação E se nós Precisamos Desenhar Trabalhar juntos Não só aqui no Brasil Mas também Pelo mundo afora Então lembro Eu vi alguns de vocês Em algumas pistas Aqui Que está no seu pai E que foram enviados Missionários Para O Equador Foi aqui Para Angola Foi lá Para Alemanha Foi aqui Para o demais Canadá Foi lá Ora é Para participar Dessas coisas E para terminar Baleão Você está cansado Não Baleão não cansa Não cansa Não cansa Para terminar A nossa espiritualidade Os padres Os religiosos Os religiosos Os religiosos Mas é A igreja Também Nossa Portanto Padre Deus Deve Um grande Sobre Como A Margarida Maria E a Faustina Esse Dom Essa bênção É tão grande Que nós temos Uma reserva De amor E de disponibilidade Porque em muitos lugares Está faltando E nós temos uma reserva Com essa reserva Nós vamos ajudar os outros É muita ousadia É muita pretensão Mas o coração de Jesus Achou que vai exagerar Por isso Nós como cantamos Nós temos beber As fontes da salvação Para a terra Da salvação Nos beneficiar E com esse benefício Também fazer Penso Onde pudermos A quem pudermos E quando pudermos Assim É a nossa fé Aí sim Nós cremos Porque Isso nós Amamos E nisso esperamos Então nós vamos agora Renovar Nossa fé Com o Rei E Deus Pai Que nós conhecemos E renovamos Em todas as celebrações De coragem Muito obrigado a vocês Vocês agora podem Voltar Podem descansar Foi muito difícil E vamos Estar em pé Renovando Nossa fé Obrigado Obrigado.